A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje eu tô ganhando O meu pé dá uma vacilada O meu pé dá uma vacilada Eu me recupero E continuo Eu continuo subindo Eu troco no outro galho Um galho, depois o outro Eu tô caindo Mais rápido Mais rápido Você continua subindo Eu vindo chamando você Mas não tem sol Eu chego no topo! Você acha que eu vou conseguir deixar minha família? Pode ser que nem tenham fotos no celular. Eu mesmo deletei aquela que a gente tirou. Uma! E as outras? Vem comigo. Eu acho que era isso que você queria. Você pode achar o que quiser, mas pelo menos eu não tô com medo. Eu não tô com medo. Tá com medo, sim. Você respira medo, come medo. A sua vida inteira é cheia de medo. Eu acho que você não tá confortável com o que a gente tem aqui. E com a maneira que eu sou. Você tá falando isso por causa do que aconteceu hoje de manhã, né? Não. Você acha que eu não sou sincero com você? Porque eu não disse que te amava quando... Quando você me perguntou se eu te amava, na verdade... É por causa disso. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Eu amo. É isso que você quer que eu diga? Pronto, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo mais do que qualquer outra pessoa que eu já me... Escuta. Escuta. Eu amo que a primeira coisa que você faz pela manhã é babada. Eu amo o jeito que você come sem culpa, engolindo a comida feita criança. Eu amo essa sua ideia careta de romance. Eu adoro esse seu péssimo gosto pra vestir camisas. Eu amo quando a gente discute, Dan, porque eu sei, eu sei que isso é só uma maneira de você mostrar o seu carinho. Eu amo que quando a gente dorme de conchinhos nossos corpos se encaixam perfeitamente. E quando você fica nervoso, você aperta a minha mão três vezes. Eu amo quando você goza. O seu corpo treina de um jeito estranho, sei lá, pra uns dez segundos e a gente sempre lide isso. Não é? Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo.